Salve rapaziada, aqui é o Nis, dessa vez galera, estou aqui no acsgo.net com 500 dólares aqui no site Uma grana muito boa para abrir muitas e muitas caixinhas aqui no acsgo.net E hoje eu quero retirar alguma skin maneira para o meu inventário, fechou rapaziada? Então vamos que vamos, eu tenho 500 dólares justamente para abrir caixinhas e retirar uma skin maneira para o meu inventário E também cara, fazer aprimoramentos, os famosos upgrades rapaziada Então mano, vamos que vamos rapaziada E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no acsgo.net Depois clica aqui no verdinho e em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E é só você clicar em adicionar fundos a conta, que vai abrir essa aba E você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? Se você depositar de 1 a 2 dólares, você ganha um brinde de 6 reais, que no caso é uma Glock Partido Se você depositar de 2 a 10 dólares, você ganha um brinde de 10 reais, que no caso é uma WP Fogo Se você depositar de 10 a 40 dólares, você ganha um brinde de 22 reais, que no caso é uma K47 Hot Rod Se você depositar de 40 a 100 dólares, você ganha um brinde de 40 reais, que no caso é a nova M44 Cyber Security E mano, se você depositar de 100 a 400 dólares, você ganha um brinde de 100 reais, que no caso é a nova Glock Neonor E se você depositar acima de 400 dólares, você ganha uma faca de 500 até 1.500 reais É permitido 4 formulários por perfil, e todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha Ou seja, se você quer saber sua posição no formulário, quando você vai receber e ver as trocas ao vivo rapaziada Vê eu enviando os brindes ao vivo, é só aparecer lá na minha live, que quase todo dia eu tô fazendo live Enviando os brindes, jogando com a rapaziada, então dá uma passada lá, fechou moleque watch? O link do formulário está aqui na descrição Então vamos que vamos Mano, 500 dólares, eu vou começar fazendo o seguinte, cara Vou começar abrindo uma caixinha só pra aquecer, com certeza eu vou abrir 4 caixinhas Classfield Rapaziada, vamos ver o que vem que é interessante aqui pra gente, cara Será que vem alguma coisa maneira, mano, logo de cara? Seria muito bom, né, velho? Beleza, vai vir uma 12, pode vir uns 10, 12 dólares Deu 15, beleza, beleza Nenhum misquinho eu achei que ia pagar pra caramba Tá de boa na lagoa, gastamos 17, meio 15, tá excelente, velho Pera, o que que eu vou fazer agora, velho? Tem 482 dólares aqui no site, e a Bitcoin tá quanto? A Bitcoin tá 18 dólares Eu vou abrir umas 4, rapaziada Vou gastar 75 dólares em Bitcoin aqui no csgo.net Eu vou ver o que que vem da hora aqui pra mim, mano Será que vem alguma coisa maneira, velho? Vamos ver, rapaziada É, só veio uma busquinha, se ficasse, era uma blaze Deu 22 dólares só, velho Eu vou abrir umas 4, a Bitcoin é a caixa mais irregular aqui no csgo.net Cara, pode vir desde uma skin de centavos até uma skin de 500 dólares, tá ligado? Ó, agora pra mim veio 2 a WP Hyper Bicho Agora pode ser um profit, se as duas vêm cara Os 58 vieram caras, cada uma 25 dólares Mas as outras skins não pagaram nada Tenho 31, 30 dólares aqui no site A gente tem que fazer uma recuperaçãozinha de saldo Eu vou falar o seguinte, cara Eu vou abrir uma caixinha de faca aqui no site Vou gastar 172 dólares aqui no site, rapaziada Cara, o que que vem pra gente, mano? Será que é uma nova skinzinha da hora? Cara, se ficasse, se passasse pra flipfade, era muito bom Mas veio uma boezinha pra gente De 133, vou fazer um aprimoramento com essa boi aqui no site, cara Mano, eu vou tentar conseguir dar boi Eu vou tentar conseguir essa M4-1s Que é linda, né, mano? Vou tentar conseguir essa M4-1s 68% de chance de dar bom esse upgrade aqui no site E deu bom, velho Profitamos Beleza A caixinha de faca era 162 Consegui uma skin de 178 Tá bom pra caramba Velho, deixa eu ver se consigo uma skin de 250 dólares Deixa eu ver o que tem de maneira até 250 Uh, tem uma Dalipi Lightning Strike, mano Cara, a Dalipi Lightning Strike é linda, né, velho 63% de chance Eu quero, sei lá, quero ir de 100 dólares Tentar com 100 dólares pra ela, mano Será que a gente consegue, velho? Minha rapaziada Beleza, mano Deu bom, velho De 100 dólares Eu fui pra uma Dalipi de 227 Mano Deu bom pra caramba, rapaziada Agora vamos tentar, sei lá, mano Pra 150, mais ou menos Será que a gente consegue? Ó, tem uma gutzinha Marble Fade Que é linda Mas será que tem gutzinha? Tem gutzinha Doppler, velho Mano, se a gente for de 50 dólares Pra 120 dólares Vamos ver, rapaziada Será que a gente consegue também, mano? Hum, essa aqui eu acho que não, hein Essa aqui não, rapaziada Beleza 50 não Vamos pra 120 Cara, no meu inventário Eu tô com quantos já, velho? A gente teve dois profits muito bons, velho Eu tô com 503 dólares aqui no site, velho Tamo num profit de pouquinho, velho Mas eu quero profitar mais um pouco, rapaziada Eu vou vender essas skins mais baratas que a gente conseguiu E eu vou fazer o seguinte, cara Vou mandar essa mais baratinha aqui Beleza Da Classfield Eu vou deixar aqui Tem uns 30 dólares aqui no site Eu vou tentar fazer o seguinte, cara Vamos tentar até 60 dólares O que é que é que é 60 dólares, velho? Cara, eu vou tentar 45 dólares 60% de chance de dar bom esse upgrade aqui no site E... Deu bom Beleza Agora a gente tá num profit absurdo, velho 15 dólares Começamos esse vídeo com 500 dólares E a gente vai terminar com 518 Ah, né? Já é um profit de 18 dólares só Mas eu vou mostrar pra vocês que o profit é mais, fechou? Se liga só, rapaziada A Adalip Lightning Strike Ela veio 227 dólares Mas se liga no precinho dela, rapaziada No mínimo ela vai vir pra gente 253 Ou seja, profitamos, mano Mais de 20 dólares só nessa trade Ou seja, já fomos pra 538 dólares, tá ligado? O mesmo vale pra essa M4-1S que eu vou mostrar pra vocês Se liga, a M4-1S veio 178 dólares Só que no mínimo ela vale 209, rapaziada Também mais uns 20, 30 dólares Então, mano, 131 já fomos pra 568 Por aí, mano Até mais porque, digamos, outras skins aqui também, né, velho? E o que que eu vou fazer, rapaziada? Mano, eu vou solicitar essa Adalip Lightning Strike Pro meu inventário Que eu quero dar uma olhada nela Eu também vou solicitar essa Adalip Neonor, fechou, rapaziada? E, mano, eu quero retirar algumas skins pra sortear pra rapaziada Dos comentários desse vídeo, mano Cara, eu tô vendo aqui algumas skins, rapaziada Pra sortear pra vocês, fechou, moleque? Vamos ver se tem algumas paragens maneiras aqui no site, mano O que que tem de da hora, mano? Ó, tem uma Adalip aqui Mortis Vamos tentar essa Adalip Mortis, mano A gente tem... Vamos tentar aqui, mano 66% de chance 66 e pouquinho Vamos ver se vem pra gente Para, 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 para Beleza, parou Rapaziada, o sorteio desse vídeo é de uma WP Mortis De 6,92 dólares, fechou? Mano, isso aqui vale, sei lá Uns 35 reais, provavelmente E, rapaziada, pra você participar é muito simples, cara Deixa um comentário muito da hora Sobre esse vídeo aqui nos comentários E o seu trade link do lado, fechou? Mano, deixa aquele likezão no vídeo, se possível E verifica se você já é inscrito do canal Lembrando que o seu comentário tem que ser alguma coisa que você viu durante o vídeo Beleza? Mano, vou esperar a tradezinha agora chegar aqui na minha Steam Pra gente dar uma olhada nas skins Mano, chegou a Adalipir ou não, rapaziada Vou aceitar essa trade É uma Factory New Da Viu com um adesivo excelente demais, rapaziada A troca vai ser aceita de boa na Lagoa, rapaziada Mano, é só esperar a tradezinha aceitar Não sei se a Steam tá mandando atenção ou não tá Beleza, aceitamos a skinzinha Mano, chegou o Adalipir mortes do sorteio de vocês Velho, o que eu vou fazer, velho? Com certeza eu vou aceitar também uma Factory New Cara, vale uma grama, quase 40 reais isso daqui Excelente demais, rapaziada Mano, tô só esperando agora a Lightning Strike, né? Mano, então eu vendi a M4S Tô tentando conseguir outra Lightning Strike aqui no site Sei lá, mas vai que o cara não manda aquela skin Viu pra gente também Profit Absurdo 170 pra 227 Cara, a gente tá profitando pra caramba, moleque Sobre esses 11 dólares aqui no site, velho Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou tentar, sei lá, mano Pra assim, 45, 40 dólares aqui no site Mano, será que a gente consegue pra 40 dólares? 11 dólares, velho Pra 40 dólares, velho Se vir, velho Nossa, WP Redline, velho Com certeza WP Redline 31% de chance, vamos ver, velho Nossa Nossa, veio Veio o pinho Ha, moleque 11 dólares pra 34, rapaziada Excelente demais isso daqui, mano Que é o bom pra caramba, rapaziada Vou solicitar as duas skins pra gente dar uma olhada Obviamente, né E vamos esperar a trezinha chegar Mano, chegaram as duas As duas, até o IP Lightning Strike, mano Essa aqui foi a primeira que chegou Float 0.03 Tá, eu já tenho uma 0.001 Eu tava em busca de algum Com algum float da hora também Mano, se liga na segunda, rapaziada Mano, vamos dar uma olhada Nessa segunda skin que chegou aqui pra gente, velho Factory New também, velho Só que Opa, essa aqui tá falando de bom 0.007, mano Essa aqui eu vou aceitar Eu já tenho uma 0.001 Agora eu vou aceitar uma 0.007 É uma WP linda demais, mano Mano, vamos aceitar essa trade aqui Com certeza, rapaziada Que AWP linda, mano Rapaziada, eu não vou aceitar a outra tradezinha Fechou? Eu vou só esperar agora a WP Headline chegar, rapaziada Rapaziada A WP Headline não chegou até agora Então foi o seguinte, mano Só aceitei a WP Lightning Strike E a WP do sorteio de vocês, mano Se liga só, essa daqui é a minha 0.001 de float Mano, float muito bom pra uma WP Lightning Strike Rapaziada, tá linda demais, mano E essa aqui agora é a minha 0.007, mano Com certeza eu vou colocar uma Neme Integue 0.007 Nessas skins, hein Que vai ficar da hora pra caramba Vai combinar com a outra E vou mostrar a skin do sorteio de vocês Que também é uma Factory New E a da Pneonor também, que eu esqueci de falar, mano Se liga só A da Pneonor tá com float 0.06 No float, ok Nossa, velho, a da Pneonor é a da Pneonor, né, mano E, cara, a da Pneonor está aqui, mano Float 0.06 também E vamos dar uma olhada agora nos preços, rapaziada Vamos começar, mano Pela primeira skin que a gente aceitou Que no caso foi a AWP Neonor, mano Vale 298 reais Mano, a da Pneonor vale 38 reais É o sorteio de vocês E, mano, a Lipe Lightning Strike Eu sei mais ou menos a média de preço dela É 1.200, 1.400 1.398 reais Excelente demais, mano É uma WP que eu curto pra caramba Eu jogo muito com essa WP Do WP que eu jogo, mano Ela e essa minha Headline aqui Com os Lambda Que, na minha opinião, tá doura pra caramba É o melhor estilo da WP Headline Que, no caso, seria a minimalista track A minha tem float 0 alta, né Float 0.14 Mas tá linda pra caramba, rapaziada Mano, então é isso aí, moleque watch Vamos ver se a WP Headline chegou A WP Headline não chegou Então é isso aí, rapaziadinha O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui! 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 Fui!